E aí galera, tudo bem com vocês? Oi, a gente tá aqui pra reagir o dia em que eu tive piolho do canal do Whindersson, meus amigos Nossa, deve ser muito engraçado Já tô indo com o título, porque só que teve piolho sabe como é tenso o negócio Eita, será que vamos se identificar nesse vídeo, meus amigos? Você teve piolho? Eu já tive já, uma vez só, mas daí limpou e, tipo, nunca mais peguei, mano Ah, entendi Caraca, muito bom, mano Mas, quando você quer, você fica só Caraca, mano, é doido Nossa, meus amigos, peço que você deixe o like aí Porque o Davi G tá com um furunco desse tamanho no braço E tá aqui gravando pra vocês Então, deixa o like aí Se você quiser ver daqui a pouco, chama lá no Instagram Como eu mando a foto pra vocês Tamo junto O furunco de cima, não de baixo Então, meus amigos Ah, sem mais delongas Já deixa o que for que a gente se viu E ativa o sininho Então, bora, vai para o vídeo Tamo no vídeo Tá firme com o bote Serteiro E se com paixão Vou coprar cá e nunca morre Eu sou o Falcão Me sente se você for Olha, meus amigos Música Tá pegando Mas, eu não entendi É, se já chegar com uma palavra Você écando o fio E aí galera que assiste meu canal E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Eu tô muito bem Quem fez essa música que eu acabei de lançar aí no forrozinho foi o Weber, hein? Meu amigo DJ Weber, ele que fez aquela do Justin Bieber também Que eu toquei no vídeo da Invocação do Mal Então se inscreve no canal do Weber, é o primeiro link na descrição do vídeo É só clicar, se inscrever no canal dele Tamo junto, o Weber é do Nordeste também Cara, todo lugar que eu vou as pessoas perguntam assim O que merda foi que tu fez no teu cabelo? E aí eu vou explicar, que é porque eu fui fazer uma paródia E a conversa sempre termina assim Tá, e por que tu não corta então? Sabe por que eu não corto o cabelo? Porque eu gosto de ter cabelo Eu gosto de ter muito cabelo, de ter cabelo grande Não porque o cabelo é feio, tem que cortar É, tem muita gente de cara feia também, ninguém corta o pescoço Eu já fui criança e eu já tive piolho Eu vou contar desde o começo pra você Eu já tive piolho e eu já tive piolho porque eu quis Como foi o que aconteceu? Estava eu de boa, né, como sempre Assistindo meu Dragon Ball Quando ainda tinha, né Quando a Fátima Bernard não tinha roubado esse prazer da gente É isso mesmo, mundo da volta Ela tirou o TV Globinho da gente Deus foi lá e tomou o William Ball Aprender Parece que o jogo virou, não é mesmo? A Fátima Bernard veio do isso Não, sério Não, por favor, vai me dar problema Não, vamos de novo, sério Estava eu assistindo meu Dragon Ball, né Na TV Globinho Antes da Fátima Bernardi entrar com o seu belíssimo programa Encontro com Fátima Bernardi Pensou os encontros dela e acabou com meus encontros Todo dia eu tinha um encontro com Goku, com Vegeta Aí veio esse programa da Fátima Bernardi Tá vendo? Merda É muito bom fazer piada com a Fátima Bernardi Parou, parou Estava eu assistindo meu Dragon Ball Só assistindo Dragon Ball Viu lá, só assistindo Aí entrou nos comercials e passou aquela propaganda do escabinho Não é esse escabinho? Escabinho era um remédio pra piolho que tinha Que a propaganda era muito linda Piolho, piolho, coça, 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 coça Piolho, piolho, passa logo o escabinho E era um monte de menininho de cabelo liso Uns cabelinhos encorocadinhos de onjinho E a mãe lavando o cabelo do menino Nossa, o deus, meu filho, tá cansado Eu não vou botar um escabinho E o menino sorrindo Piolho, piolho, coça, coça, coça Viu aquele comercial e eu falei Isso não é um remédio pra piolho Isso é um antidepressivo Isso traz felicidade pra família Todo mundo lavando os cabelos, tirando os piolhos juntos E nesse tempo da propaganda do escabinho Tava tempo de, sei lá, um surto de piolho no mundo Eu fui pra escola e eu tinha uns amigos que tinham piolho E eu comecei a andar com eles Pra pegar piolho de propósito Eu peguei piolho porque eu quis Só pra minha mãe lavar minha cabeça com o escabinho Aí beleza, começou coça, coça aqui Coça aqui, coça aqui, cor da cabeça Aí beleza, eu vi que eu tinha piolho Eu cheguei pra mãe Ei mãe, eu tô com piolho Minha irmã tava do lado da minha mãe Minha mãe pegou essa menina pelo braço Saiu correndo Todo mundo começou a sair de perto de mim Que eu não sabia se eu tava com piolho ou era com ebola Um toque de recolher Vem cá, vem cá E um pentezinho fino na mão Ela pegou um pano Baixou minha cabeça assim pra eu olhar pra mesa Pegou um pentezinho e começou Vou ver esses piolho A mãe também, pentei de toda a força Caga de cabeça, né? Que que lindo, tá lindo Agora é bonito O menino tá cheio de piolho, Galvrando E eu não sei como é que é e onde vocês moram Mas quando o piolho era grande Minha mãe chamava de boi Havia também? O boizão não era tanto boi O boizão? O pior não são esses Esses saem no pente O pior são Arlêndia Qual que é a Arlêndia? A Arlêndia é a mulher do piolho Ela que pare o piolho E essa é a pior Porque a Arlêndia não sai no pente Então o que é que minha mãe fazia? Comprava o escabinho? Não A mãe dizia assim Vem cá Sete aqui Ah não, mãe Graças a Deus Sete aqui A mãe também Toda coisa Mano, tem que ficar com horas aí, velho Os cabelos agora E onde é que a mãe quer fazer isso? É dentro de casa? Não É na calçada de casa No meio da rua Que é pra todo mundo ver que você tem piolho Os outros passando E elas não tinham dó não, minha mãe Empestado de piolho Não, tamanho da Arlêndia Ai, mãe Sempre pra tu aprender Nunca mais tu pegar piolho Tá empestado de Arlêndia Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Eu dizia pronto Agora é o escabinho Tipo, cinco segundos Vinha na minha mente Aquela cena linda Mamãe Coisando meu cabelo Eu feliz Ó a coisa, meu Deus Cinco segundos só Que logo a realidade me acordava A mamãe mandou tomar banho Eu tomei banho E pronto Aí ela se arrumou também Pegou no meu braço A gente saiu caminhando pela rua Eu digo Na farmácia Ó pra o escabinho É bichão Olha lá os cabelos Chegou na farmácia Mamãe passou da farmácia Não Talvez lá Tem outra farmácia O preço mais barato Pra ir E fomos indo Fomos indo Fomos indo Parou na frente do lugar Mamãe entrou Foi me puxando E eu olhei pra cima Então eu entrei Um monte de gente sentada Um povo Os cachos de tesoura Mamãe disse Cleviso Quanto é que tá no zero? Hã? Cortou o cabelo Tá zoando? Mamãe me levou pra raspar a cabeça E eu chorando Me sentindo a Carolina Dick Puta merda Quando eu fiquei careca Eu pude perceber O tanto que minha cabeça Era feia Feia? Feia? Ó a cabeça feia Acho que eu tinha caído muito Quando eu era pequeno Minha cabeça era cheia de mondrongo Mondrongo? Violi fazia motocross na minha cabeça Violi caminhando Conversava na minha cabeça Cara, tá morando aonde? Não, tô morando em cima Daquele mondrongo lá, cara Era muito feia Mamãe tentando me consolar Não, meu filho Não fica assim não Porque o Ronaldo também é careca Diga uma coisa É o Ronaldo ser careca Outra coisa é eu ser careca E isso era uma pessoa marcada Porque todo mundo sabia Que você tinha piolho E naquele tempo Se você tinha cabelo E do nada Você chega na escola careca É porque você tinha piolho E pra criança é o seguinte Não importa se você não tem mais Vai ser eternamente um piolho Eu sou pela da foda O cara perde amigo Ligava na escola careca Ei, bora brincar Eu não vou andar mais tu não Mamãe disse que não é pra andar contigo não Porque aqui tu tem piolho Eu na vi Caraca, mano Foi deus amigos Oh, velho Não é bom, baby Eu chegava Era vida de tormento ter piolho Mas eu sarei do piolho Não tinha mais nada de boa Cabelo começou a crescer De novo, normal Voltei pra casa, né Um dia de boa Comecei a brincar com meu irmão Mamãe chegou Menino, não abraça teu irmão não Sim, mamãe Ele não tem piolho não Teu irmão tá com catapora desgraça Puta que pariu, mano Era uma desgraça Atrás da outra Quando eu era criança Gostou do vídeo Não se esquece de clicar Em gostei aqui no YouTube, tá Bota lá no Facebook Onde eu postei esse vídeo Vídeo novo Piolho, não sei o que lá Clique em curtir Lá no Facebook E marca nos comentários Teus amigos Que tiveram piolho Quando era criança Marca um primo que teve piolho Ou até quem teve Alguém próximo que teve piolho Ou um parente que teve piolho E curte lá no Facebook Mete o like aqui no YouTube, tá Aqui no YouTube Eu queria que você comentasse Aqui embaixo Nos comentários do YouTube Qual foi a pior doença Que você já teve Não, piolho não é doença Mas eu queria que você comentasse Aqui no YouTube Qual foi a pior doença Que você já teve Quando você era criança Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Tamo junto, galera Minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo É nóis Valeu Ai, gente Me identifiquei super com o vídeo Não dá Porque eu já tive piolho E eu era muito piolhenta Gente, sério Realmente Mano, mas tipo assim Seus piolhos Era Muitantes Mas piolhos Todos os anos Você tinha piolho Tipo, não tinha um ano Que na escola você não tinha Caraca, então Eu era a piolhenta Na escola Eu não sei se lá O pessoal falava isso Mas quando a pessoa Tinha muito piolho Tipo, não acabava E depois limpava E pegava Falaram que a pessoa Tinha um sangue doce Né É o linguajar O pessoal das antigas Falava isso Eu peguei uma vez só Limpou Já era Não tipo Precisou mais Tudo É o sangue que é ruim Né É Sangue de capricórnio Sabe que sangue bom Sangue vermelhinho É o sangue que é ruim Meus piolhos Que ficar aqui Não aguenta a pressão Pois é Pois é É louco Nossa, gente Mas é horrível E a parte que ele falou Mano Que a mãe chamava o filho de boi Era bem isso E catava na calçada Pra todo mundo ver Que você tinha piolho Mano, isso é maldade Na calçada Todo mundo fica vendo Tipo Os conhecidos Vai ver Nas crianças da escola Eu falo da catapora Também me identifiquem Porque lá Uma vez eu peguei catapora E passei pra minhas duas irmãs E quando eu pegava piolho Eu passava pras duas irmãs E ficava essa troca Então você que passava pra todo mundo Não Ela sempre passava pra mim Você acabou de falar Que você pegava E passava pra todo mundo Mas aí quando minha mãe Então o problema é a sua Ela vai falar a zica A zica é você Você me respeita Eu acho que a zica é você A zica é você Aí, mano Era horrível Aí pra acabar com meus peores Minha mãe tá com veneno de barata No meu cabelo E ela falou assim Se não resolver A última coisa que eu vou atacar Depois disso é gasolina Mas por que não raspou? Ah, não Tá tirando, né Eu já andava com o cabelo aqui Não, colocava um bonézinho Todo mundo pensava que eu era menino Tamo junto Mas aí Todo mundo pensava que eu era menino De verdade Uma vez aí com meu pai Aí eu tava com o cabelo Corta a mulher Com o nome do seu filho Seu filho tá bonitinho Aí na hora ele põe o meu pai Comecei e chora Meu Deus Que dó Mas ó Outra coisa também, mano Na escola aí Quando o pessoal chegava careca mesmo E tipo O pessoal percebia E chamava de violete na caratura Imagina ser um jeito de careca E seus amigos te abandonavam, mano Isso é foda, mano É verdade, é louco Ó, agora a pergunta Eu não queria calar Você já teve? Você já teve? Se você não teve, mano Eu não sei o que aconteceu Ou você fugiu Não estudava Sorte é a sua Porque até o David Que não estudava teve É, mano Até eu que quase não ia pra escola Peguei, mano Cara, peguei Mas, mano Os vídeos dele é muito engraçado Como sempre Comenta o que você achou E deixa mais sugestões de vídeo Pra gente trazer pra vocês Tamo junto É isso aí Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau